Música Hoje nos encontramos aqui no CSU para o dia 18 de maio, dia do combate à exploração sexual à criança e adolescente. Então, você faça parte dessa campanha. Se você está sendo explorado, se você tem algum caso na sua casa ou na sua vizinhança, procure o CREAS, procure os CRAIS, que a gente está à disposição para lhe ajudar. Música É uma campanha que acontece a nível nacional. Durante todo o mês de maio, a gente se mobiliza na conscientização das pessoas para a luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje a gente vai falar um pouco com as famílias que são acompanhadas pelos CRAIS da cidade. Durante o início do mês até ontem, a gente esteve trabalhando nas rádios, nas TVs locais, nas escolas. E hoje a gente vai estar falando com as famílias. A gente quer frisar que a denúncia pode ser feita através do Disque 100, de forma totalmente anônima. Só pegar o telefone, ligar sem, falar o que você tiver para denunciar acerca de violação de direitos de crianças e adolescentes. Que essa demanda vai ser encaminhada aos órgãos competentes e vai ser acompanhada da melhor forma possível, garantindo o anonimato do denunciante. Música Música